E agora, o momento de maior audiência do Rádio Brasileiro. Rádio Capital apresenta... Que Saudade de Você! Eli Correia Que saudade de você Que saudade de você Me chamo Helena, tenho 69 anos e nasci em Entre Rios, Bahia. Trabalhei na roça e quando estava com 15 anos eu conheci um rapaz chamado Muniz. Namoramos e fazíamos planos de casamento. Mas por obra do destino ou por obra de alguns amigos, entre aspas, sacanas, amigos dele, isso acabou não acontecendo. Namoramos, fazíamos planos de casamento, mas por obra do destino e de alguns amigos sacanas dele, isso não aconteceu. Um dia, esses amigos, que eu os reputo como sacanas, resolveram aprontar com ele. Sabe, organizaram uma festa e o convidaram. O objetivo era embebedá-lo. E de fato, isto aconteceu. Ou embebedaram. Ele ficou bêbado. Quando ele já não sabia nem quem era, chamaram uma moça que gostava dele. Uma moça solteira. E fizeram o casamento dos dois. Fizeram o casamento dos dois. Sim, nós namorávamos. Fazíamos planos de casamento, mas por causa desses amigos sacanas, isso aconteceu. O embebedaram numa determinada festa, num determinado dia. E o casaram com uma moça que gostava dele. Uma moça solteira. Fizeram o casamento dos dois. No outro dia, quando ele acordou, Muniz estava casado. Com outra. Muito embora ele namorasse a mim. Nós é que namorávamos. Nós que estávamos fazendo planos de casamento. Ele amanhece no outro dia casado com outra. Mas Muniz não viveu nem um dia com ela. Quando ele acordou bom, sóbrio, a bebedeira tinha passado. Que ele descobriu que estava casado. Ele voltou para a casa dele. Ele voltou para a casa e totalmente, sabe, desnorteado. Arrependido de ter bebido. E possesso com aqueles amigos que fizeram isso. E algum tempo depois, foi encontrado morto. Próximo ao Rio da Cidade. Nesse meio tempo, eu mudei para São Paulo. Amando de minha mãe, amando do meu pai. Eu fui morar na casa do meu irmão Edgar. Edgar, um irmão bom. Edgar, um bom irmão que já morava aqui em São Paulo. Então, os meus pais, depois desse fato aí, resolveram mandar que eu viesse para São Paulo. Que eu viesse e morasse com o meu irmão Edgar. Mas como Edgar trabalhava demais. Ele chegava tarde da noite e chegava exausto. E ele, o meu irmão, não via os maus tratos que eu sofria nas mãos da minha cunhada. Da esposa dele, a Cida. A Cida, minha cunhada, era muito ruim para mim. Ela me fazia limpar toda a casa dela e de suas amigas da igreja. Quer dizer, não bastava eu limpar a casa do meu irmão, da minha cunhada, dela, Cida. Eu tinha também que limpar as casas das amigas dela. Lá da igreja. E com apenas 16 anos, também era obrigada a trabalhar na lojinha da Dona Mariazinha. Fazendo arranjo de flores para serem colocados em vestidos de noiva. Eu tinha que cuidar da casa da minha cunhada. Tinha que cuidar das casas das amigas dela de igreja. E ainda tinha que trabalhar na lojinha da Dona Mariazinha. Com 16 anos, fazendo arranjos de flores para serem colocados em vestidos de noivas. Fazer buquês, fazer grinaldas, sabe? E quando chegava em casa, ou seja, na casa do meu irmão. Aí começava o serviço pesado que a minha cunhada, Cida, me obrigava a fazer. Puxava a água do poço para tomarmos banho. Para ela jogar nas plantas, além da limpeza. Muitas vezes, meu irmão, tarde da noite, trazia laranjas para comermos. E dividia entre os três. Cida, ele e eu. Mas quando ele virava as costas, Cida me obrigava a dar as minhas laranjas para ela. Dá aqui essas laranjas. Dá aqui essas laranjas. Teu irmão é meu marido. Ele tem que cuidar de mim. Dá aqui essas suas laranjas. Como eu era católica e Cida evangélica e super fervorosa. Um dia, quando cheguei em casa, abri o meu armário e levei um susto. Ela havia, ela havia pegado todas as minhas saias e costurado e emendado uma barra mais comprida em cada uma delas. Deixou todas na altura da canela. Todas, todas as pessoas riram de mim. Que vergonha sair na rua com aquelas saias emendadas de qualquer jeito. Isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus. Eu fiz isso para o seu próprio bem. E colocou mesmo, e emendou um monte de coisa nas minhas saias que vinha até a canela. Olha, eu passei muita vergonha. Eu tinha vergonha de sair na rua e tinha que sair com aquilo ali. De tanto trabalhar, acabei adoecendo. E peguei tuberculose. Vomitava sangue. Tomava vários remédios. Minha cunhada falava assim. Você é o cheiro ruim dessa casa. Você fede. Sabe, você fede. Você é fedida, Helena. Você é fedida. Você é o cheiro ruim dessa casa. O cheiro que a gente tem dessa casa ruim é seu. Minha cunhada não conseguia ter filhos. E a única vez que conseguiu segurar um bebê, este ficou até quase 10 meses dentro da sua barriga. E nasceu morto. Nasceu morto. Ele passou da hora de nascer. Não nascia, não nascia. Foi quase até 10 meses quando, por fim, nasceu morto. E nem velório teve, porque ele foi nascendo assim, meio aos pedaços. Depois disso, ela teve que retirar os ovários. Tal ficou o estado dela. Porque a criança ficou passada. A criança ficou, sabe, assim, meio passada dentro do útero dela. Então, ela teve que depois, logo em seguida, nasceu o nenê, o nenê morto e já dias morto. E ela teve que retirar os ovários. E por isso, não tinha mais como engravidar. Meu irmão começou, aos poucos, construir sua casa própria. E eu, então, tinha de ajudá-lo. Botei a mão na massa mesmo. Eu o ajudava mesmo. Como se fosse um ajudante de pedreiro. Até que um dia, meu irmão anunciou. Olha, se algum dia, eu ou a Sida morrer, antes de você, falou pra mim, na frente da Sida. Se algum dia, eu ou a Sida morrer, morremos antes de você, essa casa será sua, tá? Essa casa será sua. Como minha irmã, essa casa vai ser sua. Sida, na hora que ouviu isso, fechou a cara, olhando pra mim assim, de um jeito. Aí, meu irmão falou pra mim, mas algum problema, Sida? Se nós morrermos, se eu ou você morrermos primeiro que a Helena, alguma coisa de mal deixar a minha irmã, deixar a casa pra... Nem pensar, nem pensar, nem pensar, nem que eu busque um filho no inferno pra dar essa casa. Mas com ela não fica. Com a sua irmã não fica. Com a Helena não vai ficar de jeito nenhum. Nem que eu tenha que buscar um filho no inferno pra eu ter um herdeiro, pra ser dono dessa casa. Mas ela não. Nem pensar, nem pensar. Meu irmão viu que a esposa falava assim, com raiva. Meu irmão percebeu que ela falava sério mesmo. Nem pensar, nem que eu busque um filho no inferno pra dar essa casa, pra deixar essa casa. Mas com ela não fica, com a Helena não vai ficar de jeito nenhum. E virou as costas e foi embora. Meu irmão ficou assim, eu também tratei de entrar no meu quarto. O tempo foi passando. E eu acabei me tornando evangélica também. E foi lá na nova igreja, nesta igreja que eu passei a frequentar, que eu conheci o meu futuro marido, o Cândido. A Cida, quando soube que eu encontrei um rapaz. E que era também evangélico, era lá da igreja que eu tava frequentando. Ela adorou. Ó, vê se casa logo pra sair logo daqui, tá? Não demora muito não. Vê se casa logo. Mesmo seu futuro marido sendo pobre, não tem problema. Mas casa logo, vê se você sai daqui. Quer dizer, ela queria se livrar de mim de qualquer forma, de qualquer maneira. Então veja se casa logo. Mesmo que seu futuro marido seja pobre, não tem importância. Casa e sai logo daqui. Certo dia, eu disse algo sobre a mãe de uma menina da igreja. A Eura. Que meu irmão e minha cunhada gostavam muito. Certo dia, eu falei da mãe dessa menina. A Eura. Mas só que o meu irmão e minha cunhada gostavam muito dela. E foi um mal estar. Foi um mal entendido. Eles ficaram tão bravos que jogaram tudo meu na rua. A máquina de costura que eu tinha comprado com tanto esforço. A minha cama de abrir e fechar. Sabe aquela caminha de abrir e fechar? Tudo na rua. Eu fiquei desesperada, mas... Eles ficaram muito nervosos quando eu falei alguma coisa da mãe da Eura, sabe? E eles gostavam muito. Mas já tinham planejado fazer alguma coisa. Não pode ser. Tanto que imediatamente ficaram nervosos e me colocaram tudo na rua. A máquina de costura que eu tinha comprado com esforço danado. A minha cama de abrir e fechar. Tudo na rua. Fiquei desesperada. E sentei pra onde ir. Aí eu fui pedir ajuda pra uma outra irmã que eu tinha em São Paulo. Quer dizer, no caso era o meu irmão Edgar. E essa minha irmã Gisélia. Então eu fui pedir pra Gisélia. Ela também casada. E... E o meu... Quando ela falou com o meu cunhado. Ele não morreu de amores. Pela ideia de eu ir morar com eles. Mas eu tava perdida. O meu irmão Edgar e a minha cunhada Cid me colocaram pra fora. Depois que eu falei lá de uma irmã da igreja. Ela casada. O meu cunhado não morreu de amores pela ideia. Não é mais. Mas aceitou. E agora na casa dessa minha irmã Gisélia. Eu podia respirar um pouco mais. Eu podia respirar um pouco melhor. E me preparar melhor. Para o meu casamento. Que nessas alturas. Eu realmente tava querendo acelerar. Lá. Na casa do Edgar e da Cida. Tudo que eu ganhava. Eles queriam. Na casa da minha irmã Gisélia. E do meu cunhado João. Eu podia trabalhar e guardar. Inclusive guardar meus presentes. Nesse tempo. A minha cunhada Cida. Talvez com medo mesmo de que ela pudesse morrer. O meu irmão pudesse morrer. Ela adotou um menino. Porque vai que fosse obrigada a deixar aquela casa como uma promessa. Então ela adotou um menino. E colocou o nome de Davi. Menino recém-nascido. Menino recém-nascido. Menino recém-nascido. Ela adotou. Agora ela não podia ter mais filho. Porque tudo que tinha acontecido com ela. Agora ela adotou essa criança. E deu o nome de Davi. Devido a igreja. Daí falou. Olha. Nome de Davi. Depois de um tempo. Depois de alguns meses. Começaram a perceber que o menino tinha algum problema. Que a criança não era assim. 100%. E foi passando mais alguns dias. Passando alguns meses. Quando descobriram que realmente. De fato. O menino só tinha metade do cérebro. Por conta de sua mãe biológica. Ser usuária de drogas. Bebidas. Alguma coisa aconteceu na cabeça do menino. Que nasceu com metade do cérebro. Vamos dizer assim. Adormecido. Com isso. Davi. Era uma criança. Especial. Uma criança especial. Era uma criança agressiva. Era uma criança irritada. Uma criança. Que foi se desenvolvendo. E chegava a bater de pau. No meu irmão. E na própria Sida. Que no caso. Eram os pais adotivos dele. Parecia que aquelas palavras. Que ela tinha falado. Eu vou buscar uma criança. Nem que seja no inferno. Eu vou buscar uma criança. Nem que seja no inferno. Se for preciso. Mas eu não deixo nada. Para você. Para a Helena. Quer dizer. De repente. Não que aquela criança. Eu fosse uma criança do inferno. Não. Mas. Era uma criança nervosa. Era uma criança. Extremamente agressiva. Que as vezes batia no próprio pai. Na própria mãe. No meu irmão e nascida. De pau. Parecia que eles estavam pagando. Pelos que tinham falado. Pelo que ela tinha dito. Parece que ela estava pagando. Por fim. Eu casei-me com Cândido. Com um vestido. Que eu mesma fiz. E fomos morar de aluguel. Num clima de muito trabalho. E sofrimento. Depois de um ano. Engravidei da minha filha Leia. Quatro anos depois. De Liane. E tempos depois. De mais ou menos uns dois anos. Engravidei de novo. Nessa época. Nossa vida já estava bem melhor. Já morávamos em nossa casa própria. Quer dizer. Eu casei com um marido pobre realmente. Mas um pobre. Que tinha vontade de trabalhar. Não tinha medo de serviço. E a nossa vida agora. Estava bem melhor. Bem melhor. Estávamos. Sabe. Numa situação boa. Não era uma vida fácil. Não. Principalmente porque eu e Liane. Estávamos sempre doentes. Liane foi a filha do meio. A Liane estava sempre com algum probleminha. E eu por incrível que pareça. Também estava sempre com algum problema. Então uma terceira gravidez. Que foi a terceira gravidez. Que foi a terceira gravidez. Não veio num bom momento. Não vinha numa boa hora. Eu ainda me lembro como hoje. Ainda me lembro como hoje. Que eu. Tive a primeira criança. Tive a primeira criança. Leia. A segunda. Liane. Quatro anos depois. E depois de mais ou menos dois anos. Engravidei. A nossa vida estava um pouco melhor. Já morávamos em nossa casa própria. Mas mesmo assim. Não era uma vida fácil. Até porque eu e Liane. A segunda filha. Estávamos sempre doentes. Então uma terceira gravidez. Não vinha num bom momento. Não chegou numa hora boa. Então eu olhei para o céu um dia. E falei. Senhor. Por que mais essa gravidez? Eu estava me cuidando. Tomando remédio. Como foi isso acontecer? Eu não posso ter mais um filho agora senhor. A Liane está sempre doente. Eu também estou sempre doente. E nós estamos no limite. Quer dizer. A vida não está. Não está miserável. Mas também não estamos nadando em dinheiro. Quer dizer. Não está bem. Eu também não estou bem de saúde. Por quê? Por que o senhor deixou engravidar? Sendo que eu. Eu sempre tomei o remédio certinho. Sempre fiz. Sabe. Direitinho. A verdade. É que eu recusava aquela gestação. Na minha cabeça. Eu fiz tudo para evitar. A gravidez. Mas agora eu estava grávida. No momento em que eu achava. Que não era a hora certa. Podia talvez até engravidado. Mas num outro período. Num outro tempo. Não ali naquele momento. Eu. E a minha filha. A segunda. A Liane. Andavam sempre doentes. Nós estávamos numa situação de vida. Não como quando a gente casou. Mas também não estávamos assim. Sabe. Tínhamos a nossa casinha. Estavam ainda construindo. E vem essa gravidez. Essa terceira gravidez. Eu sempre recusava aceitar essa gestação. Eu sempre meio que xingava. Essa minha gravidez. Sabe. Sabe quando você. Revoltada. Pô. Não podia ter ficado grávida. Não sei por que que eu fiquei grávida. Se eu fiz tudo certo. Por que que o senhor deixou eu ficar grávida. Meu Deus. Por que. Não era a hora de eu ficar grávida. Além de eu estar sempre doente. Além da minha filha da Liane. Também estar sempre doente. E esse não era o momento. Por que que o senhor deixou eu ficar grávida. Se eu fiz tudo certinho. E às vezes eu olhava para a minha barriga. E falava. Pô. Mas tinha que ficar grávida. Tinha que ficar grávida. Bem. Os meses foram passando. E até que chegou o dia 10 de agosto. De 1976. Entrei em trabalho de parto. E nasceu então. A minha. Terceira filha. Leia Liane. E nessa eu coloquei o nome de Lígia. Diferente das irmãs. Nasceu muito grande. Nasceu pesada. Parecia um bebê criado. Fiquei muito feliz quando vi essa minha filha nascer. Fiquei muito feliz quando vi Lígia. E na hora eu me arrependi. Por ter. Sabe. Por ter me revoltado com a gravidez. Por eu ter reclamado tanto. De eu ter ficado grávida. Isso e aquilo. No outro dia. Em que Lígia nasceu. Os médicos vieram me falar. Que a bebê estava com broncopneumonia. Eu fiquei preocupada. E pensei que fosse pelo fato dela ter nascido no corredor do hospital. No meio de uma friagem grande. Porque não deu tempo. De eu chegar até a sala do parto. E ventava muito nesse corredor. Então. Quando falaram pra mim que ela estava com broncopneumonia. Na hora eu falei. Quer ver que foi porque ela tomou friagem. Porque eu estava no corredor na maca. Aí começou a nascer. Eu gritei. Todo mundo gritou. Está nascendo. Está nascendo. Mas nasceu no corredor. E estava com friagem. Estava com vento. Inclusive. Sabe. Naquele corredor. Então quando vieram me falar. No dia seguinte. Ela está com broncopneumonia. Na hora eu pensei. Também. Ela nasceu no corredor. Estava ventando naquela hora. Sabe. Ela tomou friagem. É isso que fez essa coisa. Vim aí. A broncopneumonia. E também me disseram. Que ela tinha icterícia. É uma doença. Que muitos falam que é a doença do macaco. Ictirícia. É a pessoa amarelada. Então tem que tomar banho de luz. Bom. Temos que enfrentar a situação. Mesmo assim recebemos alta. E fomos para casa. Eu estava encantada com Lint e com Ligia. Eu achava o bebê mais lindo do mundo. E todos estávamos apaixonados por Ligia. Só que eu sempre me cobrava. Eu não deveria ter falado tanto de que eu estava contra a gravidez. Eu não deveria ter me revoltado tanto em ter ficado grávida. Porque a cada dia, ela, aquele quadro de broncopneumonia, mesmo que recebeu alta e estava em casa, não estava se curando. Tomando remédio, tudo não estava se curando. Porque eles liberaram para ela não sofrer uma infecção hospitalar. Então é melhor ir para casa. Só que ela veio, já quase curada da broncopneumonia, mas em casa começou a piorar. E no dia 19 de agosto. Ela nasceu no dia 10. E no dia 19 de agosto. Portanto, nove dias do nascimento dela, meia noite. Eu estava com Ligia no colo, quando ela deu um forte suspiro. Minha sogra, Dona Augusta, que estava comigo, me falou. Ela morreu. Ela morreu. Ela acabou de morrer. Eu respondi. Imagina, Dona Augusta. A senhora está louco? A minha filha só está dormindo. Ela só deu um suspiro. Ela acabou de pegar no sono. O que é isso, Dona Augusta? Vira essa boca para lá. Aí a minha sogra, ela falou. Eu tive uma visão. Acabei de ter uma visão. Eu vi um anjinho indo embora. Um anjinho indo para o céu. E esse anjinho é a Ligia. A senhora está louca? Mais uma vez. O que é isso? Aí eu tentei sentir a respiração da Ligia. Nada. Tentei sentir o coraçãozinho. Nada. De fato, a minha filha acabava de morrer nos meus braços com apenas nove dias de vida. E a minha sogra disse que ainda teve uma visão de um anjinho subindo para o céu. Que era a Ligia. Tanto que quando ela suspirou, a minha sogra falou. Ela morreu. Ela morreu. Eu falei. Não, você está louca, Dona Augusta. Vira essa boca para lá. Aqui morreu. Ela suspirou e está dormindo. Não. Eu acabei de ter uma visão. Ela está subindo para o céu como um anjinho. Aí eu tentei ouvir a respiração. Nada. Coraçãozinho. Nada. E de fato, a minha sogra infelizmente tinha razão. A minha pequena, com nove dias, acabou. Acabava de partir. Eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão mal. Sabe? No velório, eu não conseguia olhar a minha filha naquele caixãozinho branco. Eu fiquei tão mal. Porque eu fiquei me cobrando todas as vezes que... Que falei da gravidez. Todas as vezes que eu me revoltei com a gravidez. Que não era hora de ter ficado grávida. Isso e aquilo. E eu fiquei tão mal. Tão mal. Eu fiz uma coroinha de flores. Aquelas... Que eu aprendi lá naquela loja. Coroa. Assim. Eu fazia muitos enfeites de noivas. E eu fiz. Aproveitei uma coroinha de flores. E coloquei em sua cabecinha. Eu fiz uma coroinha de flores. Muito bonita. Bonita mesmo. E chorei. 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 E até hoje me sinto culpada pela sua morte. Eu rejetei a gravidez. Eu me revoltei com a gravidez. Eu não queria aquele bebê. Mas só que depois, com o passar da gestação, jamais para o fim. Eu já tinha que aceitar. Não tinha outra coisa a fazer. Mas quando nasceu, eu amei a minha menina, a minha filha, no primeiro instante. Eu amei. E me arrependi, como até hoje me arrependo, de tantas vezes ter me revoltado contra a gravidez. E depois, até hoje, entrei em depressão. Depois da sua morte, eu ia todos os dias ao cemitério visitar o túmulo da minha filhinha. E todos os dias eu pedia perdão, 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 perdão. E na igreja, em um dia, eu sei que Deus estava falando comigo. Para eu parar de sofrer. Que o que ele tinha me tirado, ele me daria em dobro. Mas que eu parasse de sofrer. Que eu estava perdoada, se alguma coisa eu tinha cometido contra a criança, quando eu descobri que estava grávida. Que ele tinha me perdoado. Que eu parasse de sofrer, que o que ele tinha me tirado, levado para os céus, ele me daria em dobro. Deus falou comigo na igreja. Deus conversou comigo na igreja. Para de sofrer. Para de sofrer. Para de se culpar. Para de se condenar. Para. O que eu levei, o que eu trouxe aqui para o céu, eu vou te dar em dobro. E de fato, logo depois, engravidei de Alexandre, que nos trouxe muita felicidade. O primeiro menino da família. E dois anos depois, confirmando o que Deus me falou, nasceu Alex. Duas bênçãos da minha vida. Levou Lígia. Mas me deu em dobro. Dois filhos. Alex e Alexandre. Hoje, minhas filhas, Leia e Liane, trabalham em casa. Mesmo tendo estudado, elas trabalham em casa. Os meninos Alexandre. É engenheiro mecatrônico. E Alex é advogado. Eu e meu marido Cândido conseguimos comprar nossa casa grande e muitas outras que hoje alugamos. Mas na minha vida, sempre parece faltar algo. Na minha vida, mesmo com tudo isso que eu vivo e agradeço a Deus, mas é como ainda se faltasse uma coisa. Sempre a minha filha Lígia. Meu marido faleceu recentemente. Eu tenho certeza que ele deve ter encontrado nossa Lígia, nossa pequena Lígia lá no céu e deve estar muito feliz. Por coincidência, eu fiz o mesmo arranjo de flores de Lígia para o Cândido. Meu irmão Edgar e minha cunhada Cida acabaram morrendo de desgosto por conta do filho de criação. Que ela dizia, eu vou nem que for no inferno buscar um filho, mas essa casa não fica para Helena. E acabou tendo um filho, adotando um filho, como eu já escrevi nessa carta. E por causa do desgosto do que eles passaram com esse menino ao longo da vida, eles acabaram morrendo. Hoje o menino mora sozinho naquela casa, em que um dia eu fui expulsa. Mas Deus me abençoou tanto, que eu nem precisaria mesmo daquela casa. Pois hoje eu tenho a minha. E graças a Deus, uma casa bem grande, bem boa. Sinto falta do meu marido Cândido. Claro que eu sinto. Mas a saudade eterna de Lígia, creio que só vai acabar quando eu a encontrar no céu. E receber o seu abraço e o seu perdão. Mesmo que Deus tenha conversado comigo na igreja, dizendo que eu parasse de sofrer. Que o que ele levou para o céu, ele me daria em dobro. E de fato me deu os dois filhos em dobro, o Alex e o Alexandre. Mas mesmo assim, eu ainda sempre carrego comigo aquela coisa de que eu me revoltei com a gravidez. E que eu não queria. E tanto que ela só viveu nove dias. Então, essa saudade e essa dor eterna que eu sinto, eu tenho certeza que só vai acabar quando eu a encontrar no céu. E receber o seu abraço e o seu perdão. Lígia, minha filha, meu anjinho querido. Que saudade de você. Dá um beijo no papai. Eu tenho certeza que vocês devem andar juntos aí pelo céu. Dá um beijo no papai. Cândido. Cândido. Oh, meu amor, que saudade de você. Lígia, que saudade. Minha pequena Lígia. Meu anjinho querido. Um dia quando a mamãe também subir, quer ganhar um abraço bem apertado seu. E também o seu perdão. Lígia, que saudade de você. Helena Oliveira Marques Vila Brasil Itaquera Claro que sente uma saudade muito grande do esposo Cândido. Mas com a Lígia é diferente. Uma gravidez que ela não aceitou a princípio. Se revoltou e até questionou a Deus. Por que eu fiquei grávida se eu fiz tudo direitinho para não engravidar e o senhor me deixa engravidar? Sabe que eu sou doente. Sabe que a Liane, que é a segunda filha, também é doentinha. Sabe que nós não estamos em condição. E ela sofria muito. Pela gravidez. Depois que ganhou o neném, aí ela ficou feliz. Só que nove dias o neném foi embora. Aquilo pesou muito na cabeça de Helena. Tanto que até hoje, ela só acha que vai acabar essa dor e essa saudade. Quando lá no céu, um dia, reencontrar Lígia. Abraçá-la e pedir perdão. 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 Por um dia, ter rejeitado você em minha barriga. Perdão, filha. Perdão, Lígia. Duas meninas, a primeira Lé e Liane, formadas, mas ficam em casa. Os dois filhos, um engenheiro macatrônico e o outro advogado. Tem tudo para ser feliz. Falta o marido cândido que partiu recentemente. E falta a filha, que partiu com nove dias, mas deixou dentro de si a dor. Perdão, filha. Perdão, filha. Por um dia, que partiu com nove dias, mas deixou dentro de mim. Para quem bem viveu o amor. Duas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração que voou É um afeto deixado nas veias De um coração que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai É a saudade da boa Feliz cantar E foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mãe, mãe, mãe Maravilhosamente Amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mãe, mãe, mãe Maravilhosamente Maravilhosamente Amar Para quem Bem viveu O amor Tuas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração Que voou É um afeto deixado nas veias De um coração Que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai É saudade da boa Feliz cantar Que foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mãe, mãe, mãe Maravilhosamente Amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Vai, vai, vai Maravilhosamente Amar Lígia, minha filha Meu anjinho querido Que saudade de você Cândido Um beijo pra você E cuide aí no céu Do nosso anjinho Com todo amor Maravilhosamente Amar Filhinha Dá um beijo no papai Aí no céu Rádio Capital Mais uma história Que a vida escreveu A história Que Helena contou Em esta carta de saudade Tudo começa Lá Entre rios da Bahia Quando ela namora Um rapaz chamado Muniz E faz planos de casamento Só que aí os amigos sacanas O casam bêbado E no outro dia Quando ele amanhece Ele tá casado E não com ela Aí começa todo o processo Os pais mandam ela pra São Paulo Vem pra casa do irmão A cunhada que Não gostava dela E daí pra diante A história que você acabou de ouvir Em mais uma Que saudade de você A emoção do povo Programa Erili Correa